Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. E vamos lá para mais um vídeo aqui para o canal e sejam todos muito bem-vindos, tá? Vou fazer um vídeo bem curtinho aqui para vocês, vou mostrar um cantinho meu aqui, um lado só, né? Para não ficar muito longo esse vídeo, né? Como que estão as minhas plantinhas aqui, tá bom? Vamos lá então. Ah, e desculpem o barulho aqui na frente. Gente, aqui eu perdi todos os vasos meus, né? Com a metálica, né? Que são mudinhas que eu tô fazendo, olha, já estão todas pegadas, essas mudinhas, né? Muito bonitinhas. Ó, esse lado aqui, né? Tem um pouco de francesco aqui, como eu falei, eu tenho que eliminar esses mini vazinhos aqui, que rouba muito espaço, né? Olha, aqui tem essas rosetinhas aqui, que eu amo de paixão. Esse inércio aqui também. Jade, gente, Jade, aqui tem um monte de vazinhos, olha. Crassula ovata. Tinha mais, mas eu acabei vendendo alguns, mas estão muito lindos, ó. Lá embaixo, ó, eu tenho alguns cactos escondidos ali, olha. E eles estão bem verdinhos, ó. Gostam desse cantinho aqui. Vamos pra cá. Olha essa eufóbia mini aqui. Não me canso de olhar pra ela, gente. Olha, nunca para de florescer. Até eu vou ter que colocar ela num vaso grande, pra dar uma aumentadinha nela. Ó, aqui tem essa, uma panela aqui, olha, de fantôme. Essas mudinhas aqui, todas feitas por folha. Essas aqui também, olha, por folha. Essas aqui também, feitas por folha. Esta aqui é uma decapitação que eu fiz. Essa aqui, gente, tá linda. Ela tá cheinha de bebês. Logo, eu tenho uma bacia pra fazer. Aqui também, ó. Essa aqui também, olha. Eu decapitei ela. Olha o tamanho que tá essa roseta, gente. Cheia de mudinhas por volta. Esta aqui também é pra ser uma geuva. Essa aqui, gente. Eu sou meio ruim pra identificar, mas eu creio que é uma geuva. É a mesma desta aqui, olha. E eu tenho mais uma lá e tenho muitas mudinhas dela, que é muito fácil a propagação dela, né? Essa aqui eu comprei por híbrida. Também já fiz mudinhas dela, né? Do caulezinho que saiu embaixo e fiz também de haste floral. Outra hora eu mostro. Aqui tem uma mauna. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ah, tem este bonitão aqui. Aqui eu tenho umas pálidas aqui, olha. Também tá cheio de mudinhas debaixo dela, olha. Aqui eu tenho três pálidas. Gente, eu não sou muito das suculentas gigantes. Não sei, é porque o meu espaço aqui é muito ruimzinho, sabe? É pequeno demais. Ó, aqui eu tenho essa outra prateleira aqui, olha. Tem aquele senécio lá, tem o cacto, tem as portulacária. Tem esse senécio grassíssimo aqui. Aqui, olha, aqui em cima também, olha que eu tenho três vazinhos do Sedum Stalem. Ali tem mais daquele Sedum verde ali, do senécio verde ali. E tem uma outra lá. Ah, a brilhantina, né? Não sei se eu mostrei a brilhantina. E esta aqui também. Agora, o que eu mais amo de todas as suculentas são essas aqui, olha, gente. E eu adoro. Essas aqui também, olha. Eu amo essas mudas aqui. E todas elas estão com bebezinhos em volta, olha. Que lindeza. Ah, tem esta aqui, olha. Olha aqui como que tá de muda. Ó, tem até uma formiga lá dormindo. Ó, esta aqui também. Muito linda. Aqui, olha, gente, tá vendo? É uma haste floral. Que eu tirei da maúna. Olha as folhinhas ali brotando. E ela floresceu. Olha que linda que está, olha. Muito linda. Aqui eu tenho mais essa. Aqui também são mudas, né? Deixa eu virar aqui, assim. Ó, é para ser da Gilva. Tem essas aqui também. Olha essa cor aqui dessa... Eu acho que é uma fantôme, né, gente? Ela pega bem sol, olha. Tá ficando linda, bem avermelhada. E aqui, gente, é uma tristeza. Uma momocá. Uma momocá gigante que eu tinha, linda demais. Os gatos me derrubaram ela de ponta cabeça no chão. Eu tive que decapitar ela. Mas, olha a folha. Ela tá soltando um bebezinho na folha dela, né? E o caulezinho dela que encheu também. E a copada dela, eu... Tá lá do outro lado. Que outra hora eu mostro lá para vocês. Tá bom? Ai, gente, mas... Ah, tem esse aíônio aqui, olha. O tamanho dele. Precisando de mais sol, né? Mas também tem bastante mudinhas ali. Eu já tirei muitas mudinhas dele também. Agora não vou tirar mais. Gente, é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse lado aqui do meu cantinho, né? Na outra semana, eu mostro o outro cantinho para vocês. Tem mais um, dois, mais uns dois cantinhos que eu tenho que mostrar. Espaço muito pequeno. Olha aqui. Aqui, já dá na rua, olha, gente. Passando um carro aqui. O ar faz um pequeno barulho. Não, foi para lá. E está começando a chover aqui. E aqui, essas aqui ficam na chuva. Direto na chuva, gente. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E falem aí o que vocês acharam do meu cantinho aqui, de um pedaço aqui do meu cantinho, tá? Fiquem todos com Deus, né? Tenham um ótimo e abençoado final de semana. Um recadinho para vocês. Geralmente, eu visito meus colegas aí à noite, tá, gente? É o único tempo que eu tenho para trabalhar, como eu digo. Inclusive, meu marido pergunta, vamos assistir um filme? Eu falo, agora não posso, agora eu tenho que trabalhar. Tá bom? Fiquem todos com Deus, então. E até na outra semana aí com novos vídeos, tá? Beijos a todos. Beijos a todos.